Tudo a trazê-los mais rápido Acabe com todos os algos na A.O. Algo da caçada definido Pode matar Recagem de munição já Tão brado hein Só tá dinheiro aqui na compra já Dois mil Ilha de dinheiro aqui Faltei o meu Abraão 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 pra ele Falta 100 mano Tô chegando Tô chegando Eu tenho aqui Eu tenho aqui Ó Eu deixei lá Armamento indo pra sua direção Tem munição aqui Marquei um equipamento Cara aqui na frente Cara aqui na frente Na frente Desceu aqui Desceu aqui Peguei movimentação Batei Batei É 3 É 3 É 3 É 3 A gente tá do mesmo lado Um dos seus aliados vai embora Eu tenho um inimigo Levanta o tiro Levanta o tiro De olho no alvo Um dos seus aliados tá de volta no jogo De olho no alvo Um dos seus aliados tá de volta no jogo Alvo Tempo do contrato terminou Alvo perdido Tem gás chegando Movimento No chão Passando O cadarta Acho que tá chato Colega de esquadrão Remobilizando Inimigo entrando Na O Armando Maclymore É dois É dois É dois É dois Movimento Movimento Vante inimigo ativo Sobe fogo inimigo Ah não, eu tô sem revives Agora eu vi Matar logo porque eu tava sem revives, eu não vi Morre logo É, eu tô segurando porque eles vão voltar mais rápido Se o outro morrer vai calar, acabou Cervemos